Jorge, como que a GW Cloud está enxergando esse momento da nuvem no Brasil? Nós estamos num momento de transformação, transformação digital, o mercado de TI, as empresas como um todo, elas têm buscado cada vez mais acelerar os processos. E a nuvem, ela vem exatamente de encontro a essa necessidade, a essa busca que tem aí o mercado, que é como que eu consigo crescer rápido atendendo efetivamente aos meus requisitos. Aos requisitos, sejam eles de negócio, sejam os requisitos internos da minha companhia. Hoje, qual é a maior demanda que um cliente GW Cloud tem? Tem crescido bastante a procura pela parte de gestão de nuvem, essa parte de preparação para essa jornada, e a parte de produtos mesmo. Então, tem alguns clientes que procuram efetivamente soluções, soluções específicas. Mas o que tem acontecido muito no mercado para a GW Cloud é exatamente esse auxílio. Como que a gente pode auxiliar o nosso cliente nessa jornada para a nuvem, de forma consciente, de forma segura. Mas quando a gente fala também de multi-cloud, de gerenciamento de múltiplas nuvens, como é que a gestão de TI entende essa situação? Porque, assim, ainda há uma grande questão com relação à segurança, à segurança dos dados. Quer dizer, ainda, apesar de muito da resistência ter sido superada, você ainda tem uma questão da segurança. Como é que a GW Cloud atua nessa área? Bom, a nuvem, ela em si, ela traz os critérios normais de segurança. O grande problema que a gente tem é como fazer efetivamente essa gestão. Porque você tem painéis diferentes para nuvens diferentes, critérios diferentes sendo aplicados em cada uma das nuvens. A GW Cloud, ela tem dentro da estrutura dela um time de especialistas, multi-cloud. Então, a gente consegue entender e traduzir efetivamente essas necessidades para as diferentes nuvens. Então, a questão de segurança, como você disse, esses critérios, eles existem para ambas, para diferentes nuvens. O grande ponto é que, como que eu posso garantir que uma política que está numa nuvem, ela seja replicada e seja igual em ambas as nuvens. A parte de data center, a parte de segurança física, todos esses critérios, as nuvens hoje, elas já atendem. Mas a gente não se preocupa nos outros itens. Uma vez que eu já estou na nuvem, que eu estou atendendo efetivamente aquele requisito de segurança, como que eu posso garantir efetivamente que o meu serviço ou que o meu servidor está compliance ou está atendendo efetivamente os requisitos mínimos de segurança? Como que eu posso garantir que a segurança na nuvem está similar, entre aspas, à minha segurança local? Cria-se muito uma imagem de que a nuvem, ela é insegura. Ela, na verdade, ela é uma extensão da sua rede, com critérios de segurança, em grande parte até maiores do que os critérios que existem na sua rede local. Claudio entrou definitivamente no orçamento de TI, no orçamento das empresas, virou prioridade. Como é que vocês estão enxergando essa jornada para a Claudio? Qual é a expectativa de vocês com o desembarque de tecnologias como o 5G e o Edge Computing para 2022? Bom, o Claudio realmente chegou pelo primeiro... Assim, o principal critério dele é que você paga pelo que você usa. Então, esse é o primeiro critério. Então, isso facilita bastante essa questão de eu conseguir crescer a minha necessidade, ou crescer de acordo com a minha necessidade. Com a vinda do 4G, do 5G, na verdade, a gente vai ter soluções, vamos necessitar de soluções mais rápidas, de ambientes com maior capacidade para armazenamento, com maior capacidade para processamento. E a nuvem é ela quem vai estar, na minha visão, possibilitando esse crescimento, essa aceleração, aproveitar efetivamente todo o potencial da nuvem para prover efetivamente esses serviços de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Você diria que a nuvem vai ser orquestradora do 5G? Eu diria que a nuvem vai ser orquestradora do 5G, exatamente isso. Do ponto de vista de estar ali sendo o principal, sendo assim, o pilar de toda a base do que pode vir pela frente. Como eu posso definir? A nuvem tem uma característica. Nós temos ali vários silos. Você tem os silos que são definidos da nuvem da Amazon, os silos que são definidos da nuvem do Azure. Aí você tem, dentro da estrutura, você vai ter uma estrutura central fazendo toda a parte de orquestração, requisitando recursos, seja de uma nuvem, seja de outra nuvem, você garantindo dessa forma disponibilidade em diferentes nuvens. Você vai ter essas não limitações, porque, na verdade, quando você vai para um ambiente multinuvem, você acaba tirando limitações. E, com isso, você consegue realmente acelerar as suas entregas. Então, respondendo a sua pergunta específica, eu acredito realmente que a nuvem vai ser realmente o pilar para essa transformação. Eu não vou nem falar, usar o termo de transformação digital, mas vai ser o pilar para essa nova transformação, para essa nova entrega. É, efetivamente, entregar serviços com qualidade, com performance, com velocidade, da forma com que os usuários, as empresas precisam. Tchau. Tchau. O que é isso?